Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do puleiro no quintal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueira e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueira e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueira e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueira e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Segura aí, papai!